E aí galera, Alexandre Leps aqui. Hoje vamos de Monster Hunter Rise, mostrar um rolê pra vocês aqui com a Charge Blade. Vamos enfrentar a Hachian. Ela tá bem apelona. Normalmente, se ela acertar dois hits em você, você morre. E não é muito difícil isso acontecer não, é o de combar com dois hits seguidos. Ou se pegar bem dado também, aquele hit que envenena, já pode ser um problema. Porque até guardar a Charge Blade, a gente já se ferrou. Aí vou mostrar pra vocês um pouquinho. Aí das novas mecânicas. Vocês vão ver que os frascos dá pra carregar razoavelmente mais rápido aqui no Rise com o novo ataque seda-ferra. Aqui ó, esse nosso ataque seda-ferra e tanca até o grito dos bichos também. Vamos ver como vocês acharam isso! Opa! Ó, a gente errou um pouquinho a posição. Dá pra devolver um Saed, um Aed ou um Saed. Ó que bacana, ó. Opa! Opa! Vamos por aí. Ó! Vamos pegar aqui o bichinho. Ele já tem uma mecânica de montar, né? Esquiva, que a Hatcha bate forte, tá? Então tenta ficar de lado nela. Que aí você evita dela atacar o monstro. O bicho parece que vai correr. Vamos voltar lá pro acampamento. Vou botar a nossa fiação. 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 O que é isso? o ex-itsune é o e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí o chão de miss e aí e aí aí e 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 aí Toma outro E agora vai ficar bravo Sai correndo feito um louco Ai, morri Toma Sai da frente que o bicho me engolta Falei 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 Defonte Tá bravo. 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 Tchau. Tá bravo.